Vou fazer um teste aqui Tem uma mascar aqui Vou tentar falar com isso aqui Ai Deus Uma coisa aqui Para vocês ganharem uma habilidade Imagina isso Pega essa mascará retorcida Na hora que eu peguei no vento Para ganhar Isso aqui Aumenta a eficácia da proteção É interessante Interessante Então é isso É bem curtinho É só vocês Pegarem essa máscara Eu tenho outro vídeo mostrando ela Máscara retorcida Eu clipei dois aqui E falei com ela Eu meio que entendeu O que eu ia dizer Fora isso não dá para entender O que eu estava dizendo Então é só isso E a sua ação Eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela E ela vai me ver